Já bebi demais Você jurava que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam e eu a te esperar Será que está com outro amor em meu lugar? Eu nunca pensei de amar tanto assim Me deixou esperando, triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei de amar tanto assim Que um amor tão grande Assim num instante fosse chegar ao fim As horas não passam e eu a te esperar Será que está com outro amor em meu lugar? Eu nunca pensei de amar tanto assim Me deixou esperando, triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei de amar tanto assim Que um amor tão grande Assim num instante fosse chegar ao fim Eu nunca pensei de amar tanto assim Obrigado.